Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Grombrindle no canal do Zang Então hoje eu vou tentar falar pra vocês um pouco sobre a expansão dos humanos no universo do Warhammer Eu sei que a gente está na campanha dos anões, mas tem a ver Eu vou contar mais ou menos como é que os humanos receberam o martelo do Galmaraz Só que antes deixa eu ver o que eu posso fazer Ai ai, usar headset nesse calor infernal, gente, vocês não tem noção como gostoso que é Enfim, deixa eu passar o turno aqui A gente já fez tudo o que dá pra fazer Então a gente tem que pegar o deserto do Malagoro aqui Então um pouco após os anões começarem a perder diversos Eu liguei o botão na gravação e comecei a subir um caminhão Legal Vamos esperar o caminhão passar Ok Então depois os anões perderam diversos reinos para os orques, né Aqui no leste Eles decidiram fazer uma migração para o oeste Então a região lá de Karak Ziflin, Karak Norn Acho que é conhecida como Montanha Cinza, se não me engano Deve ter o nome, aqui ó, Montanha Cinzentas Que é uma região menos turbulosa de ataques de orques Então os anões conseguiram se expandir para lá tranquilamente Eles acharam depósitos de ferro lá E alguns minérios que ajudariam eles a construir as coisas que eles precisavam Só que lá também tinha os primeiros povos dos humanos, né Que eram controlados pelo Sigmar O Bárbaro Só que Após um tempo eles conseguiram restabelecer algumas rotas de comércio Os anões entre eles Inclusive começaram a fazer rotas de comércio com os humanos Só que a ameaça dos peles verdes continuava Então na região ali perto das Montanha Cinzentas Tinha incursões de peles verdes que eles tinham que lidar de vez em quando Só que em uma delas ela era tão grande Que tiveram que lutar tanto os humanos quanto os anões Juntos Só que eles ainda não se consideraram aliados E em meio a essa batalha O grande general de guerra ao orque Que estava lutando Em uma parte da batalha ele estava segurando O rei anão pelo pescoço E praticamente arrebentando ele Enquanto todos os pertences do rei anão Caíam no chão em meio ao campo de batalha Um desses servos do rei na época Pegou o martelo do rei Que era conhecido pelo nome de Galmaraz E jogou pro rei bárbaro Sigmar Então o Sigmar pegou o martelo E antes disso ele estava tentando acertar o orque com sua espada de bronze Só que a espada de bronze batia e o orque não sentia nada Então depois que ele pegou o martelo Ele deu uma marretada na perna do orque Ele caiu de joelhos no chão E na segunda marretada ele esmagou o crame do orque Virando uma poça de sangue Só que sem os anões precisarem falar nada Depois que acabou essa batalha O Sigmar já devolveu o martelo pros anões Não mostrou muito interesse em querer ter ele Apesar de ser uma arma magnífica E ele tem mostrado grande capacidade de usar ela Mesmo sendo um humano Mas os anões insistiram que ele ficasse com a arma Por esse feito que ele fez de derrotar o orque Com isso eles criaram a primeira aliança de humanos e anões A gente tem mais um anchor Seja bem sucedido em uma tentativa de assassinato envolvendo ferimento ou execução Contra com um personagem pertencente a seguinte facção Porque ela é Belis Então a gente tem que tentar assassinar um deles aqui Posso tentar usar meu mestre engenheiro 32% de chance É, vamos tentar enquanto o nosso outro carinha não volta lá Ainda não consegui Vamos vir até aqui Acampar Tem uns orcs aqui embaixo que a gente pode matar Mas eu vou deixar o Grombrindo fazer isso O Grombrindo, agora que você já lidou com a ameaça de rei da tomba Vamos vir para cá Vamos nos preparar para pegar a última cidade dos... da Irmada Ginecrarca Melhor aqui Aqui não dá Os ferreiros únicos aqui Vem para cá também tentar assassinar algum agente dos Skaven Nosso outro general aqui, o Stoico, ele já pode começar a tentar vir para cima do Malagor Só que eu não quero que ele me enxergue Então eu vou tentar pegar a emboscada aqui Não sei se vai dar certo, mas tem que tentar Então o Sigmar com o Galmaraz Depois que ele ficou com ele para si, né Ele começou a usar o martelo para unir todas as tribos de humanos que tinham espalhadas pelo Velho Mundo Para ficar mais forte, para conseguir lidar com as invasões de Orcs mais fácil E esse martelo do Galmaraz foi passando de geração em geração de reis Até que atualmente estava na mão do Calfranza Que vocês já viram na minha campanha do Império Ou vocês já viram o modelo do Calfranza em algum lugar O Calfranza segura o martelo do Galmaraz com ele até hoje Todo Imperador pode usar o martelo do Galmaraz Pelo menos eu acho que é isso, né E aí Malagor, o que você vai fazer? Cerco na minha cidade? Vou te atacar no próximo turno, então E aí Malagor, o que você vai fazer? Porque aqui na Roja de Ferro já tem muro, então A ideia deles de atacar não foi uma das mais espertas Na verdade não é nem a Irmandade Necrarca, né Eu falei lá atrás de Irmandade Necrarca A Irmandade Necrarca é essa aqui Lá atrás é a Tropa de Prata Que tá lá Falei errado E aí a gente também já tem ali a visão dos Homens Lagarto Que tem no Sul aqui Eu ainda não vou brincar com eles Não agora pelo menos Tem mais prioridade pra fazer Grombrindo reforma no Subterrâneo Foram concluídos os reparos de uma parte fundamental do Subterrâneo Mas sob enorme custo aos Tesouros da Cidadela O preço é válido Já que a passagem é essencial para o Renascimento de Karazhan Khor Nossa, a gente ganhou mais 30% de chance de evasão E mais 20% de alcance E aí sim Só para o exército do Grombrindo Então a guarnição deles aqui É gigante Só que se a gente for lá a gente consegue pegar Então Libaras ganha a guarnição também Vamos tentar assassinar aqui Esse carinha Fracaso de novo No momento a gente vai ganhando level aí Então aqui em cima agora Na rocha de ferro onde a gente tá sendo atacado Vamos ver se eu já alcance aqui Vou gastar o movimento inteiro, mas A gente até consegue brigar com ele Vamos usar a guarnição também Então vamos salvar E vamos derrotar o Malagor aqui Porque ele é um Um general lendário Desolou uma esfera né Tá nível 18 O Stokio tá nível 6 Mas se a gente cuidar dos minotauros aqui Com todos os arquivos que a gente tem Acredito que a gente consiga ganhar tranquilamente Bora lá Beleza Nossos reforços vão aparecer do lado deles ali Então vamos Ficar mais ou menos posicionados aqui Barbalongas Vocês aqui Barbalongas de arma grande Na lateral Vocês aqui Patrulheiros aqui Mineradores com explosivos aqui Estoico no meio da galera Vou colocar Estoico No meio da galera Todas as minhas catapultas Viradas Para eles lá A gente tem muita Então a gente tem que abusar disso Vamos pausar aqui rapidamente E eu já vou tentar Mandar todas elas Atirar no mesmo minotauro Esses minotauros estão bem amarelos Tá bizarro Será que é igual da facção? Acho que é a risquinha Eu não tinha visto ainda Como é que ficaria com os minotauros Todos vocês aqui são meu grupo 1 Que vai vir um reforço Não quero me perder depois Vamos lá Tem muita pedra aí Para acertar os Dinotauros Patrulheiros Sai do modo escaramuço Estão tomando pedra do Saigur deles Todo mundo atira no Saigur O canhão aqui também E a catapulta Atira no Saigur Para o alto A nossa organização Já que ela se cura rápido Eu vou mandar ela Ir para cima aqui Mas eu quero todo mundo atirando No Saigur Porque Ele vai ser o mais chato Os minotauros A gente até consegue matar Com o arqueiro Então Atira aí neles Atira no Saigur Atira no Saigur Atira no Saigur Atira no Saigur Para o alto Aqui Opa Já tem uma galera brigando Com a gente ali Os antigos Aqui atrás Vamos lá pegar eles Não deixa eles dar uma investida A gente vai para cima deles É histórico Venho aqui brigar com os minotauros Estão vindo mais minotauros lá atrás Mas estão massacrando todos O Saigur deles tadinho Sem fazer nada Mais minotauros para a gente Todo mundo atirando neles As barbalanças Eu tenho que segurar Três filhos Esses hemisférios Já era Todos os arqueiros Atira nele Todos os arqueiros Todos vocês aqui Vão para cima do Malagor E do Saigur O exército dele já era Vai ajudar a pegar os sentigores ali Porque o negócio está feio Na verdade todos os arqueiros aí Atira nos sentigores Vocês só fiquem atentos aí Os arqueiros Não são mais Esses babalões vêm aqui ajudar Vocês vão mais para cá para flanquear E vocês fechem a formação aqui Continua! E o Saigur morreu? Sumiu Agora todas as catapultas que restaram atirando nos arqueiros aqui Vocês todos aqui, vocês também, vem ajudar aqui Vamos pegar uma laguna O arqueiro tomando tiro de 4 catapultas, 1 canhão Sei lá, tem muita coisa tirando neles aqui Olha isso, tudo de pedra O exército do estoico é perfeito para enfrentar a enfrentaria Vamos lá, agora eu vim brigar aqui com o meu Kaede Já chega franqueando toda essa galera aí Vocês também já podem franquear aí Só não deixa uma laguna fugir, por favor Todo mundo pega uma laguna, por favor O resto todo pode fugir, menos ele Ele está na level 18, mas se ele fugir vai ser uma droga Acho que ele morre para as flechas Ou para as pedras Beleza Todo mundo pode conseguir aqueles saqueadores ali que tem mais vida cheia Quem tiver munição ainda Só os canhão que vão conseguir acertar aí as catapultas que restaram aí O resto Ninguém mais tem alcance, infelizmente, então vamos encerrar Então vamos executar os prisioneiros Ele vai matar a maioria do exército dele completa Já cumprimos o rancor aqui dos homensfera Ganhamos agora mais 16 de liderança Ao lutar contra a manada dos homensfera Para todos os nossos exércitos Ganhamos a lâmina do pavor Essa lâmina foi roubada de uma banchida tumba Que entoava uma canção de ninar sombria para uma criança perdida Agora a lâmina também canta e berra ao atingir o inimigo Causa pavor, medo e ainda ataques de magia Matador de passarinho O violador foi violado Derrotou o malagor em uma opressagem Liderança mais 10 ao lutar contra a manada dos homensfera A gente consegue atacar de novo aqui Então já vamos terminar o que sobrou desse exército Pra ficar livre Aqui agora vamos colocar para você Eu quero que seja o cara que dê muito dano corpo a corpo Então vamos colocar esse aqui da força da arma Não falou se a facção foi destruída, aparentemente não A gente continuou em guerra com eles ainda, então eles tem exército em algum lugar Só que não é aparentemente que eu consegui ouvir Mas vamos vindo aqui pra Ekru, onde a gente tem que retomar o povoado, né, pros anões Nossa, tem a facção de Numas aqui, tá com 3 exércitos completos Não vou conseguir brigar com eles só com o exército do Glimbier Tentei fazer o assassinato com você, Ron Brindor, cadê você, meu filho Você não consegue andar esse turno, então só nos restos passar o turno Acho que se a gente pegar o rancor de Ekru e cumprir ele, a gente vai conseguir fazer a confederação Os vampiros podem vir a ser um problema, mas por enquanto o Império está conseguindo segurar eles Então tá tranquilo Encontramos uma facção da Tileia, mas a gente não tem porto ainda, a gente precisa de Barakvar Ou de alguns portos ali da província de Ekru, aí a gente vai conseguir fazer comércio finalmente E a nossa renda vai explodir Lembrando que na descrição dos vídeos aí do meu canal tem o link do Discord pra você interagir com os outros inscritos E conversar comigo, se você tiver alguma pergunta a fazer, você pode conversar por lá, eu respondo assim que eu ver a mensagem E também temos o link do Padrim, se você quiser ajudar de alguma forma Vamos colocar esse aqui da Imaculada pro exército do Ron Brindor Porque a gente tá enfrentando vampiros e é bom a gente conseguir descer a corrupção o mais rápido possível Aparentemente o exército deles aqui tá ruim, mas o da guarnição tá meio fortinho Acho que eu vou ficar recuperando meu exército Vamos ver se ele vai querer vir brigar comigo Senão quando meu exército ficar curado eu já vou pra cima dele Acho que vou até trazer o Glimmer pra me ajudar nessa, se bem que vai demorar pra ele chegar ali né Então não Opa, aqui ó Vamos o coração negro Eu não sei onde eu tô procurando meu jovem Doc Karaz, vamos primeiramente Dá pra fazer os dois, achei que não ia dar o dinheiro Construir a fábrica de Bushgang pra dar dinheiro Construir muro em tudo que a gente puder aí Porque se eles quisessem atacar nossas cidades lá que estavam sem muro, eles tinham atacado Como é que tá no geral nessas províncias aqui Espinha do Diabo Ordem Pública tá negativa Agora esse Pucral também Então acho que eu vou pegar aqui o exército do Glimmer Vou ficar forçando a rebelião aqui Pra gente ganhar level E controlar a ordem pública Desolação de Nagashi A ordem pública tem que tá de boa A ordem pública tem que tá de boa Aqui em pesquisa Vamos colocar Esse aqui Que diminui a manutenção dos marteladores E dos quebra-ferros e dos ferronetes Vamos deixar rolando ali Tudo que diminui a manutenção é bom você pegar Vamos lá 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então... Só vai andando aí e explorando ruína pra mim. Tileia? Tá em Galbaraz. Que bizarro. Então vem até aqui. Até agora não vejo nenhum rato, então... Aqui acho que já dá pra gente atacar, né? Não. Tá, mas o exército tá cheio o suficiente pra gente fazer isso. Então bora. Não tem por que usar a batalha relâmpago, não vai mudar nada, então vamos só salvar. Poderia esperar uma torre aqui, mas eu acho que eu prefiro enfrentar eles dentro da cidade do que em campo aberto, porque é muito morto-vivo. Pelo menos no muro, acho que eu consigo controlar melhor. Então vamos tentar pegar aqui umas duas torres, então uma torre tá bom. Só pra garantir que a gente vai desglutar com tudo isso de infantaria aqui. Se quiser pegar a gente em campo aberto é bom, porque nossas catapultas vão conseguir ser mais úteis. Aqui vamos fazer agora... Aqui vai ter a rebelião que eu quero. Tá, não sei o que dá uma tacavada, mas tudo bem. Vamos começar. Melhoria de povoado, aonde? Caras a Carac. Sempre bom melhorar a sua capital. Tá, rebelião eu quero, então... Deixa rolar. O que precisa ser feito? Rancor da rebelião, acabe com a revolta, não sei o que tipo de povoado. Quartel dos quebra-ferros. A gente vai lidar com isso assim que chegar a nossa vez o jogo, não esquenta. Daqui a pouco o Malagor vai voltar dos outros ferimentos. Tá, eles irão pegar a gente em campo aberto, excelente. Vamos ver como é que vai ser o mapa aqui. Mapa aberto mesmo. Só a gente fazer uma formação fechadinha e tentar franquear bastante com nossos arqueiros, explosivos e ferronetes aí. Então, bora lá. Ok, então os reforços eles vão vir lá de trás. Vamos botar os barbalongas. Três barbalongas aqui. Quero formação de três linhas, pelo menos aí, isso. Vocês dois aqui vão ficar atrás para reforçar a linha se precisar. Patrulheiros de bogemen e arqueiros fiquem aqui atrás. Barbalongas de armas grandes na lateral aqui. Na real é melhor vocês que tem escudo fazer isso, ficassem de lado. São mais resistentes. Patrulheiros aqui, aqui. Agora sim, catapulta bem aqui atrás. Gainha de arma grande fiquinha aqui. Virada para atacar esse também. Cuidado da catapulta. A gente ainda tem nossos mineradores com explosivos. Vamos colocá-los aqui na frente. A gente tem que ficar aqui atrás de um jeito que eu consigo usar vocês. Fácil. Para franquear. Esses barbalongas podem ficar aqui atrás. O Grombrindle bem no meio aqui. Girocopteros aqui. Bora lá. Não catapulta. Vocês já vão mirar em qualquer carnesal da Krita que vocês encontrarem. Todos sem mod escaramuça. Porque não vai ajudar em nada. Girocoptero vai lá para cima. Vamos tentar derrubar os vanspiritos deles. O importante é que a gente consiga matar o Kondiel de mais rápido possível. E o mecanismo mortis que eles tem lá também. Inclusive vou tentar focar o mecanismo mortis. O que é que eles estão com alcance? Excelente. O que é que eles estão com alcance? Excelente. Não compensa usar minhas bombas para os carnesais da Krita. Porque o maior problema que eu vou ter vai ser com as guardas da turma que estão vindo aqui atrás. Então passa ai. Explodiu uma vez. Explodiu duas. E pode descarregar toda sua munição e o mecanismo mortis deles. Beleza, Kondiel odia está aqui no meio. Vamos para cima dele. Vocês podem vir para cá. Vamos tentar franquear eles já. Ferronetes atingindo essa galera aqui. O Wilde já está correndo da gente ali. Me ajudar aqui. Vocês vão pegar esses vanspiritos. O Wilde já está jogando com uma maquiagem. Ainda nunca está colabido. Ok aí. Isso é o Eduardo Warhammer. Monstros contra nossas fileiras gigante de desertos. Não tem um momento, vocês não vão pra cima dele, só quero que vocês atirem. Agora, tá de frente pra eles, vamo lá. E aí, me voltou aqui, onde é hoje tá fugindo de mim. O mecanismo morto já chegou aqui aparentemente, mas pode continuar atirando. Vocês podem atirar nas guardas da turma que estão lá atrás agora. Eles estão quase sumindo. Beleza, passou do dragão, vim pra cá. E aí, a gente tá correndo de novo ali. Vamos entrar em todos os vaqueiros, vou atirar nele. Pra ver se você não ficar livre. É um necromante ali no céu da gente. Vamos meter os remortes, vim pra cá. Tá bem em cima da gente, tá todo mundo chegando nele. Até o monte de moça morrendo já facilitando bastante o meu trabalho. Aguenta aí, Grumbraindor, você é zíper, velho. Aparentemente a carroça dele já é, né? Então foco aqui nesses olhos da cripta vocês. E você atira aqui nessa guarda-tumba. Não, não! O que é que eu vou te esprepar? Não, 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 não. Não, não, não! Não, 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 não! Os guarda-nos, eu vou te esprepar! Preciso de Held. E um aparentemente, cê vai vir! Vamo! Vengeance! Muita-la! Para o vento! O vencedor está tentando! Mereza com os Elds! Vai morrer agora! Já é! Todo mundo atirando em guarda da turma agora! Estamos bem atrás de guarda da turma deles! Ótimo! Prepara para atirar! Os ferronetes vão matar centenas aqui! Que dúvida disso! Vamos dar outro spoiler na galera Vamos ajudar aqui os ferronetes, um jogador daquilo que estou querendo pegar ele Esse é o tempo do reino Vamos lá para trás, vamos trazer para cá, tá tudo começando a derreter. Acabou. Enfrentamos... 3.800 vampiros. Vocês não tem mais exército, não tem general, não tem herói, não tem nada. Beleza, então todos os exércitos dele aqui desapareceram. E agora a gente pode culpar. Destruirmos a facção, provavelmente, da Copa de Prata. Certo, facções destruídas, Copa de Prata, ótimo. A Bíblia... O Belém! O Belém! A Bíblia! O Belém! Summona-me, se você quiser A gente vai chegar só no próximo turno ali onde eu quero Aqui em Razetka a gente pode botar uma guardição já Porque tem level E o que mais E alguma coisa de ordem pública Porque eu não vou conseguir pegar a província ainda Porque eu preciso brigar com os homens lagartas ali E eu não quero ainda Vamos colocar agora em Força da arma Vocês são aliados Dos últimos defensores? Não Bom saber E o que pode fazer para vocês Um dia Um dia Um dia De defesa ainda não Eu? Um dia Então toda essa região que vocês estão vendo Que está em um vazio enorme Que uma terra, um pedaço de terra E mais para lá ainda vai ser preenchido para o terceiro jogo E mais para lá ainda vai ser preenchido para o terceiro jogo Um dia Para o nosso Giant Slayer vamos colocar alguma coisa que melhore aqui Ataca corpo a corpo deles Porque ele vai ser sinistro E eu preciso explorar as ruínas aqui Para achar os Skaven que estão Fugindo Então Cadê meus outros agentes? Você Ainda tem ruína Vem para essa aqui O meu mestre engenheiro Cadê ele? Meu mestre engenheiro Cadê ele? Ah Tá aqui Então você vem explorar essa aqui É só passar o turno Eu vou parar de cobrar tributo aqui Enquanto construir as coisas E abaixo a corrupção Eu não quero movimentar logo os olhos do Grombrin Porque... Eu não quero movimentar logo os olhos do Grombrin Irmandade Necrarca, acessa as tropas? Não, se vira ai meu filho, você é amigo de vocês só porque você está brigando com os reis da tumba não Boscada revelada aonde? Deixa ele se divertir, vamos colonizar aqui então, tiramos o rancor aqui de Ekylund, agora a gente tem renda gerada por todas as construções mais 5% Vamos destruir aqui, deixa o nosso exército ficar se recuperando ai e depois a gente pega o resto da província Eu sou o White Dwarf Quanto que está com a opção aqui? Vamos vir para cá então Vamos trazer o Glombrind ai para brincar também Marraque ai, vamos construir isso aqui Glimmer, pode continuar ai mesmo, passar o torno uma ultima vez Eu também preciso pegar, qual mais povoado? Aqui de baixo? Acho que nenhum O rancor mais pesado que eu tenho aqui é para pegar a Fossa Infernal E Praga Skaven Então acho que vou trazer o Glombrind agora para pegar a Praga Skaven Vou trazer ele até aqui, Gromt Mingle, vou tentar colonizar E ir lá pegar a Praga Skaven dos Skavens e ficar livre desse controle de túnel que eles tem Esse matador aqui eu vou colocar no exército do Stoico Eu ainda não consegui construir os Golems, mas agora que eu estou melhorando lá Caras da Karaki Eu vou poder melhorar... Eita que agora esse cachorro ficou maluco Eu vou conseguir melhorar a Forja, ai eu vou conseguir construir os Golems finalmente E os Golems basicamente são marteladores em tamanho gigante, então calcule a força que eles tem né Musique Agro 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 Psss o reino das dunas, pacto de não agressão? por enquanto não não quero mais com vocês que brigarem com vocês aí, então não quero ser amigo de ninguém aqui em Ekron a gente não alcança ainda a mina de periga amarga eu posso vir aqui já e colonizar essa parada aqui com certeza que eles acham uma esfera e vai querer me atacar em algum momento quantos turnos faltam aqui para Karazakarak? dois turnos então Grumbrand eu continuo vindo para cá gringar pode ficar aí mesmo vamos vir até aqui primeiro ver se a gente consegue achar algum dos homens de esfera que está por aqui mas a gente faz isso na próxima parte porque já deu tempo então se você gostou do vídeo não esqueça de deixar seu like aí embaixo compartilha o vídeo com os amigos, se inscreva no canal clica no sininho para receber notificações vejo vocês na próxima parte da campanha do Grumbrand e tchau 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 tchau